Para quem está fragilizado, o caso, por exemplo, de pacientes com desequilíbrio psíquico, psiquiátrico, enfim, como administrar essa situação? Aí eu venho fazendo essa pergunta exatamente. Qual o maior desafio para o profissional da área para lidar com essa situação, uma vez que é um fato novo? É, e não é, porque as pessoas fragilizadas têm que estar se protegendo mais mesmo. Pessoas que têm certas doenças não podem se expor, às vezes, a uma gripe, influenza. Então, há que ter essa proteção mesmo das pessoas mais fragilizadas. Nem todo mundo pode suportar determinados impactos biológicos e nem de estresse. Então, tem que se proteger. Só que para você proteger alguns, outros têm que trabalhar dobrado. Há que ter a proteção, sim, mas o trabalho. Como é que nós vamos nos manter em casa o tempo inteiro, sem fazer nada, sem trabalhar, que o governo não produz dinheiro, o dinheiro não dá em árvore. As pessoas têm que produzir. E, assim, nós continuamos a produzir, nós continuamos atendendo nossas pessoas. Nós e muitos hospitais, muitos médicos, muitos outros serviços. Eu não vi, por exemplo, também jornalistas pararem de trabalhar. E, sobretudo, não vi políticos pararem de trabalhar nem de fazer manifestações. A vida, de alguma forma, para muitas pessoas, está seguindo.